Missão 54 Missão 54 Missão 54 Bom, essa lição, nós começamos tocando com as mãos no teclado normalmente. Aí, na hora que aparece aqui a clave de Fá, no terceiro compasso, esse Fá, ele seria aqui pra baixo, bem aqui assim, mas nós não temos nesse teclado normal. Então, lá no piano, se nós fossem estudar, né, lá no piano, as mãos cruzariam. Então, a gente imita o piano. Aí, esse Fá, nesse teclado tem, que é aqui. Então, o terceiro compasso, nós vamos tocar aqui, ó. Vou fazer só esse trechinho, ó. Fá, sol, lá, fá, sol, sol, lá, si, do, lá. Aí, depois a mão sobe e toca aqui em cima, normalmente. Aí, aqui, a mão sobe, ó. No terceiro compasso, o Fá da última linha é aqui, tá, meninas? A mão tem que subir. Sol, lá, si, do, Fá. Beleza. Aí, a mão desce aqui pro Dó. Aí, repete a mesma coisa. Aí, aqui, é igual o primeiro sistema, tá bom? Só a última nota aqui é diferente, né? Vou tocar esse trechinho, que aí vocês vão gravando aqui, ó. Os dois últimos compassos. Na clave de Fá, só que é com a mão direita aqui embaixo. Fá, sol, lá, fá, sol, sol, lá, si, do, Fá. Aí, terminando o Fá. E nós temos o Si bemol como acidente fixo, tá bom? Deus abençoe a todos.